E tem muita opção de prazer, com prédio de piscinas, porro, arras, banqueiros, migração para todas as idades. Tudo isso, por causa de um ponto verde. Façam já o seu reserva e venham se divertindo com a gente. Grande Hotel Sem Pedro, armas divertidamente mágicas. No filme, carros da Disney, Pixar, Macon e seus amigos estão de volta. Cuidado com os corredores, Crazy 8. Relâmpago e cruz, famílias não se deram pra...